A monomotor cai em Sergipe e pescadores acharam documentos que pertencem ao cantor, né? O famoso Gabriel Diniz, aquele que lançou aí o sucesso Jennifer. Jennifer, exatamente. E a polícia, a assessoria confirma que ele estava no avião, era o monomotor. É, a gente só não sabe sobre o estado dele, né? Ele estava sim no avião, os documentos foram encontrados por esses pescadores, mas a gente não sabe qual que é o estado de saúde dele. E a gente nem sabe onde foi encontrado isso, né? Nós estamos aí, ó, correndo para poder saber. Artista do caralho! Meu amigo, que estilo! Que estirpe! E aí, um artista desse, hein, Guica? Existe? Hein, Guica? Um artista desse? É, eu vi lá atrás. Ai, ai, ai! Cada dia eu fico, né? Meu Deus, vou andar com dois carros agora, um para mim e um para minha beleza. Bom dia, bom dia, meu povo! Bom dia, meu povo! Boa semana para vocês! A minha está mais ou menos linda, né? Porque eu estou aqui lindo, mas aqui, ó... Cansado. Como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Ah, Fê Maria, eu estou com umas cólicas, gente. O que é isso, hein? O que é isso, gente? Não sei o que foi isso, não. Galera, passando para avisar. O que? Estamos aí a semana com... Isso aí, galera. Ele não sabe dar agenda, ele fica fazendo eu fazer vários vídeos. Quarta e quinta, São Paulo. Sexta, Afrânio, Pernambuco. Sábado, Areia Branca, Sergipe. O que é isso, gente? Sexta, Afrânio, Pernambuco. Sexta, Afrânio.